Música O CAC identifica a companhia B6 Anulo comete irregularidade durante a distribuição cesta básica fase da RUAC. Durante a monitorização da implementação cesta básica fase da RUAC em terreno, a Comissão Anticorrupção identifica a companhia distribuidora quase sanula que comete irregularidade. Irregularidade se comete a qualidade para os beneficiários de Cira e o município de Manatuto não se lutam. Além de sermos, o caso da direita que os beneficiários de Cira liga a companhia B6 Anulo comando no ULAR. O caso da, por exemplo, não há plástico no ULAR, afinal, o município não é que eles deixam a Vila Verde, eles colocaram na equipa de Tumcás, mas nós fomos a Vila Verde, e nós fomos a Fresco Roto, e nós fomos a Cira distribuir. Agora, a equipa se deslocou no município, nós fomos a reclamação de Cira liga a todos. Se vi que os Ciro dos Palos, Manatuto, era mera, dílhe, lhe, lhe, então, Então, hoje não mora o tema de relatório em Lima, não é uma diferença. Mas, em isso, eu quero destacar o ponto que é muito importante. Entre todos, o principal é o procedimento administrativo. Quando se orienta o Ministério Implementador, se não é mais de treino, a trabalhar o serviço de Aclivo, até não sair de uma cena de canada. Infelizmente, a gente tem que trabalhar em Aclivo, quase lá o seu tonto, a gente tem que trabalhar em Aclivo, mas quase a maioria, a gente tem que trabalhar. Se ela vai para a formalidade, acompanha-se, cerimônia-se, mas, em vez, a gente tem que trabalhar em Aclivo, a companhia de Aclivo, se ela cumpre o contrato, aí tem que ir ao contrato com a ida, e a cotação com a ida, se ela rala o seu tonto, se ela tira o seu tonto e imediatamente se tem que parar. Se ela não se rala. Então, quando a minha equipe descobre que a gente tem que rala o ajustamento a favor, você tem que pagar. Se ela não se rala, quando eu distribui o seu tonto, no número barraque, a minha equipe colhia o ministério, e eu falei o ajustamento e o pagamento. A gente tem que pagar o pagamento, mas não tem que pagar o rio e treino. Lá os pagamentos, o período de cotação não, nós temos que pagar o contrato. Vê se que são lances, também eu tô e fati-fati. o valor não consegue, o valor não consegue, o valor não consegue tomar, os carros não são medidas, medidas não é o nível administrativo. Deputado bancário da SINER-T, Gabriel Soares Ateten, distribuição cesta básica e suco ilígio, suco só no AITAS e o município Manatuto acontece para o produto e a qualidade. Quando a atribuição vê cesta básica e o município Manatuto, talvez Itamoçarei e Fostinha, Serané, Marabara, acontece e é o suco ilígio, suco só e suco AITAS. A minha filha não é, se o governo está ouvindo, o parlamento aprova e tem que chamar a atenção da companhia, A Comissão Anticorrupção se for chamada para o Ministério Relevante Atulabela-Celo, a companhia NB faz necessidade básica a atuir quota, NB maquia contrato. E larga o somão, bem-vindo, simênios. Tchê, amém.